É isso, tá gravando, Nelson? E aí, meu irmão? Obrigado, velho, obrigado por ter vindo. Vê se o meu irmão já me disse de onde você é, Bahia. Bahia, Salvador, Bahia. Muito bom. Nelson, nós vamos falar aqui hoje, o nosso tema é sobre ser filmmaker e sobre ser fotógrafo aqui em Portugal. Eu acho que no Brasil é uma profissão e algo tão difundido, a gente encontra em todas as esquinas, a gente encontra um bom filmmaker, um bom fotógrafo e a gente queria entender mais ou menos a dinâmica que é ser isso aqui em Portugal, né? Para os nossos ouvintes, o Nelson, a gente se conheceu aqui no estacionamento do Burger King, a gente foi fazendo entrega, nós dois trabalhávamos, ou trabalhamos ainda, às vezes, na Uber Eats e ali eu encontrei o Nelson. E você lembra como que a gente chegou nesse assunto de filmmaker, de vídeo? Cara, eu não me lembro, mas com certeza eu devo ter tocado nesse assunto, porque volta e meia eu sempre estou fazendo o meu marketing. É verdade. Né? É, tem que ser. Tem que ser. E aí foi uma das primeiras pessoas que eu descobri que fazia, que trabalhava com vídeo aqui. Eu falei, putz, eu não estou sozinho nisso, né? Pois. Porque a gente deixa, a gente gosta muito do vídeo, gosta muito da foto, o Nelson é mais fotógrafo que eu, todo mundo sabe que eu não sou muito bom fotógrafo, mas a gente estava em cima de uma moto entregando o lanche, mas deixando nossa profissão, o nosso querido estava engavetado, né? A nossa carreira estava ali e aí o Nelson que me disse, fala, cara, a gente tem um calento na mão, a gente tem um, tem uma, um poder em nossas mãos e a gente não pode deixar para lá. Sim, é verdade. Para subir numa moto e entregar lanche, que não é vergonha nenhuma, a gente tiver que fazer, a gente faz, né? Foi isso que colocou comida no nosso prato por muito tempo. Sim, sim. Mas a gente não pode esquecer o que, o que a gente tem de talento, né? Nossos equipamentos não podem ficar parados, nosso conhecimento não pode ficar para trás. É verdade. Mas bem, fala, fala de você, você já trabalhava com isso no Brasil? Já, já, sim. Quanto tempo? Bem de sempre. Você já... Eu tenho 37 anos e comecei com, nesse trabalho de vídeo, com 14 anos, né? 14? É, comecei bem por acaso. Chegou na adolescência já no ramo? Sim, sim, sim. Na fotografia ou nos vídeos? Não, no vídeo, no vídeo. Na verdade foi assim, né? Foi bem por acaso, né? Muita coisa acontece na minha vida por acaso e dá muito certo. Sim. É, um amigo meu, né? Um amigo, o tio dele tinha uma produtora de vídeo e aí um belo dia ele falou, rapaz, vamos lá na empresa do meu tio para a gente trabalhar com filmagem. Ele já trabalhava e eu não, né? Meu amigo Jefferson Magalhães. Pessoal que eu tenho muito apreço. E aí, bom, nós fomos. Mas aí é engraçado, cara, que era um trabalho de... Não era um trabalho de vídeo, eu costumo dizer que não era um trabalho de vídeo, era um trabalho de vendas. De venda? É, eu vou te explicar. Porque assim, a gente trabalhava com turismo e foi aí que surgiu o meu desejo de querer sair do Brasil, tudo começou a partir daí. Sim. E então a gente fazia basicamente assim, né? Tinha os grupos de turismo, a produtora que eu trabalhava tinha contrato com algumas agências e o que é que fazia? Quando o grupo chegava em Salvador, então nós íamos acompanhar o grupo e aí chegava no final a gente vendia o DVD do passeio. Já, 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 eu já passei por isso. Ai meu Deus, era muito engraçado. Eu já passei por isso. E vendia bem? Vendia, cara. Vendia, porque todo mundo quer registrar aquele momento, aquele passeio, aquele... E quando você tinha 14 anos, quando nós tínhamos 14 anos, que nós temos a mesma idade, a tecnologia, o telemóvel, o celular não fazia tantas fotos e tantos vídeos tão bons quanto hoje em dia você pega um telefone, a galera até deixa a gente descanteio, né? Mas naquela época não. Não, cara, era assim, como eu falei, a gente vendia o DVD, então era tudo muito analógico na altura, né? E eu só aprendi a filmar porque lá na produtora que nós trabalhávamos, existiam várias empresas lá, né? Existiam várias empresas. Mas na produtora que eu trabalhava, os meninos gostavam de disputar quem filmava mais. Então essa disputa me fez aprender de fato a filmar, sabe? Porque, como eu te falei, era um trabalho que era mais de venda do que provavelmente de vídeo. Sim. E na altura a gente não tinha como pegar e mostrar o material para o cliente porque a edição era muito lenta e o cliente passava muito pouco tempo em Salvador. Então ele passava, o que, dois dias, três dias, então tinha que filmar, depois levar para a produtora para produzir o vídeo, colocar o documentário de Salvador que eles colocavam e depois levar no hotel. Então a maioria das vezes não tinha como o cliente parar para assistir o vídeo, né? Sim. Então se o vídeo estava bem filmado, se não estava bem filmado, aí ficava o critério do profissional. Ele só ia descobrir depois. Sim. Mas eu aprendi justamente por conta dessa disputa que havia lá. Então eu cheguei novo, mas eu também entrava na brincadeira, né? Então eu queria fazer aquelas imagens top. E aí eu fui me especializando, especializando e de repente a carreira surgiu. Foi assim. Tipo, por acaso. Começou nessa brincadeira com o turismo. Foi. E depois quando você deixou de meio que ser vendedor, né? Do teu próprio trabalho, abriu a tua produtora? Ah, demorou? Não, não. Demorou ainda. Você ainda tinha 14 anos, né? É, não. Então, eu fiquei trabalhando dos 14 até os 18, assim, de vídeo. Sim. Tentei ir para outras áreas, mas não tive muito sucesso. Então eu continuei no vídeo, né? E aí, com 18 anos eu fui para a tropa, né? Porque aqui em Portugal é a tropa, no Brasil é o exército. Você serviu? Servi, serviu o exército. Tirei o foto lá dentro? Tirei bastante, bastante. Eu gastava quase meu dinheiro todo com fotografia. Mas pronto. Aí, depois que eu saí da tropa, voltei para o vídeo e até então, até hoje. Até hoje. Você só viveu disso, Rico. Chegou em Portugal. Só vivei disso, foi. Tá, e aí, já pegando esse gancho, quando você chegou em Portugal, mais difícil encontrar cliente aqui, mais difícil trabalhar com isso aqui, porque eu vejo que o Brasil está muito adiantado, né? Está muito... Tudo brasileiro já aprende. Além de aprender rápido, ele joga na internet rápido, ele ensina as outras pessoas, né? Sim. Eu converso com a galera daqui, os portugueses, e eles, em diversas áreas, seja em moto, seja na tecnologia, seja em lazer, seja em drones, seja em qualquer coisa que eles vão procurar, eles vão achar bons canais lá nos Estados Unidos e muito bons canais também lá no Brasil. Dificilmente é algo daqui. Então, eu acho que a gente está um passo à frente nisso, né? Sim, sim, sim. Inclusive, eu vim para cá, foi uma vinda, assim, mero acaso. Não programei? Não tinha pretensão de vir para Portugal. Na verdade, o meu desejo era ir para Quebec, né? Porque Salvador... Quebec em Canadá. No Canadá, exatamente. Então, o consulado... É o consulado. O consulado da França no Brasil... Não, desculpa, o consulado da França não é... Canadense? Não, Aliança Francesa. Pronto, Aliança Francesa, perdão. Porque Quebec é um condado francês lá, não é? Isso, é francês. Então, aí, eles fecharam, estabeleceram parceria com a Aliança Francesa lá em Salvador e eles estavam convidando os baianos que tivessem formação para ir morar em Quebec, né? Então, eu, por exemplo, assisti uma palestra informando tudo sobre Quebec. Então, como no turismo eu tive muito contato com o francês, né? Porque eu tinha muitos grupos que eu trabalhava de estrangeiro. Sim. Então, eu tinha esse desejo, né? De sair do Brasil, primeiro sair do Brasil e depois ir para o Canadá. Mas, aí, como foi que eu vim parar em Portugal, né? A produtora que eu trabalhava, que era Diferente Filmes, ela fechou um contrato grande aqui em Portugal. E, aí, nós viemos para o start da empresa. A empresa era composta por sócios do Brasil e sócios portugueses. Então, a equipe de marketing acabou ficando do Brasil, né? Justamente por isso. Porque nós, no Brasil, temos uma expertise, assim, um pouco mais forte, né? Falando assim, para o marketing, né? Claro, é. Marketing brasileiro, né? Isso, exato. E, aí, então, a produtora fechou o trabalho aqui e, aí, eu vim para Portugal, né? Porque tinha que ter uma pessoa para ficar aqui. Então, eu, como sempre tive esse espírito aventureiro, falei, opa, então eu vou e fico. Sim. Pronto, e assim foi. Então, aí, eu vim em uma situação muito boa. É uma situação atípica, que agora eu estou aqui tem três anos. Três anos. Mas eu vim, fiquei mais ou menos um ano e meio. Voltei para o Brasil, fiquei mais um ano e meio e depois regressei para cá novamente. Ah, tá. Então, foi assim, cara. Então, foi uma vinda atípica, porque eu vim com a empresa que tinha contrato, eu vim com passagem paga, eu vim com hospedagem paga. Eu recebia um ordenado razoável, né? Que é um salário do Brasil, vim com um ordenado bom. Então, morava muito bem aqui quando eu vim, morava no Parque das Nações. Então, assim, foi assim que a minha primeira experiência em Portugal. Sim. Basicamente assim. Aí, fiquei um ano, eu trabalhei nessa empresa e foi muito legal. Depois, um ano e meio, eu decidi voltar para o Brasil. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar com, então, o senador Ângelo Coronel, que ele é, então, senador hoje. Na altura, ele era deputado e era presidente da Assembleia Legislativa na Bahia. Da Bahia. Isso. Então, eu fui trabalhar com ele e muito bom, mas aí passou mais ou menos um ano e eu comecei a manifestar de novo aquele desejo dentro de mim de voltar para Portugal. É difícil se acostumar depois. Depois que conhece aqui e volta para o Brasil, eu vivi isso, mas não foi aqui, foi na Irlanda. Mas depois que você conhece como é fora do Brasil e vive um ano, um ano e meio, dois anos, você já sente o gostinho, né? Quem bebe d'água daqui é difícil... Pô, cara, o país tem muitas coisas positivas, Portugal, né? Uma delas é a tranquilidade, né? É, aqui é uma vida mais pancata, mais tranquila. Pois. Quando tu era da capital, sabe, toda capital é muita loucura, correria, uma vida muito agitada. E cara, né? É muito caro viver no Brasil, nas principais capitais. É muito difícil. A gente precisa ganhar muito dinheiro para poder bancar uma vida mais ou menos ainda, uma vida média. Pois, é verdade. E aqui, com qualquer trocada, a gente se vira, a gente come, a gente mora e vai levar para uma vida mais tranquila. Apesar de já não sermos velhinhos, né? Ainda temos muito para viver, mas a gente já pensa... Eu falo para a minha esposa aqui, acho que se eu voltasse para o Brasil, eu não voltaria para São Paulo. É muito difícil eu voltar para o Brasil, penso que não. Mas se algum dia eu tivesse que voltar, não seria para São Paulo. Eu iria para uma... Uma cidade mais tranquila. É uma cidade menor, mas tranquila. Não aguento mais aquela loucura, não. É, pô, Salvador também é nesse pique. Não como o São Paulo. Mas é uma capital e toda capital é doideira. É verdade. Você, falando nessas questões difíceis do Brasil, em dinheiro e tudo, que chegou a ser roubado, teve equipamento roubado. No Brasil? É, passou por algo perrengue desse jeito. Não, graças a Deus, não. Sei que fui, assim, muito abençoado, assim, nesse sentido, né? E bom, porque em São Paulo é muito comum, infelizmente. A galera de São Paulo, inclusive, põe seguro nos equipamentos e quando vai fazer algum job mais afastado e algum bairro mais difícil, eles já vão com medo, né? Porque teve muito... Sim, sim, sim. Estaciona o teu carro, abre o porta-malas com todo aquele equipamento, perde tudo. É uma infelicidade, né? Sim, sim, é complicado. Nunca passou por isso, graças a Deus. Não, graças a Deus, não. Já quebrei câmera, já derrubei câmera no mar. Sério? Como foi isso? Trabalhando nessa empresa. A gente ia fazer uns passeios, né? Na ilha, nas ilhas. Sim. Porque lá na Bahia tem muitas ilhas bonitas. E em um desses passeios, eu dentro da escuna lá, rapaz, eu dei algum vacilo que eu não sei, a água... Uh, a câmera caiu na água. Mas conseguiu? Não, já afundou. A água do mar, já afundou. Você não pulou? Não, consegui recuperar porque... Não sei se você pegou essa época, mas existia uma bateria que era de fio. A gente pegava uma bateria de moto... Ah, tá, tá. E acoplava um fio pra poder durar mais a bateria da câmera, né? Que era uma M9000. Só que aí eu derrubei a câmera no mar, cara, e resgatei com fio, mas aí já era fio. Ah, não. Aí eu perdi minha venda. A água salgada, não tem jeito. Perdeu a venda, perdeu o dia, né? Perdeu a venda, perdi meu dinheiro. Não perdeu o emprego? Não perdi o emprego, mas chega que trabalha muito pra apagar a câmera. Ô, meu Deus. Mas faz parte. Faz parte, é. Eu fui vítima desses vendedores em Paraty. Em Paraty também tem o passeio de escuna, né? Foi. E aí você sai, um monte de gente no barco e vai fazer os passeios nas ilhas. E, de repente, você tá no passeio e aparecem uns caras lá tirando foto sua. O que esses caras já sabiam? Falam, no final vai vender foto. Mas até hoje, a tua profissão que você começou, até hoje existe lá. Mas, cara... Lá em Paraty pelo menos tem. É que as pessoas, hoje as pessoas são muito imediatistas. Mas, se você parar pra ver o valor de uma foto, o valor de um vídeo, o cara é algo inestimável. Porque, hoje nós estamos gravando aqui, ok? Mas, daqui a 50 anos eu vou me ver. Eu tenho 33, daqui a 50 anos eu tenho 80, 80 e tal. Eu vou caramba, olha aquele dia. Então, este é o valor real do vídeo e da fotografia, né? Então, isso é impagável. Isso é. Ainda mais estando na rede, vai pra rede e vai estar seguro lá, pelo menos até onde o YouTube existir, nossos vídeos estarão lá. E olhar pra trás e ver... Você falando disso me fez lembrar... A Gisele, a minha esposa, ela tem uma sobrinha, Alice. E, desde os primeiros meses, a família, os pais e ela, a própria Gisele, que é tia, faz vídeos dela. E tá no YouTube. Só que não tá publicado. Tá como privado, sabe? E, outro dia, ela tava passando, assim, no celular os vídeos, né? E, pelo menos, tem mais de 70, 80 vídeos. E, daqui a pouco, é claro que quando chegar na adolescência, ela vai ter muita vergonha daquelas... Porque a adolescente é desse jeito. Mas, quando chegar na vida adulta e falar, nossa, olha o que minha tia fez. Olha o histórico que tem, né? É impagável mesmo ter essas lembranças. Porque, hoje, na nossa época, quando era de filme, né? Tinha que revelar e tal, muitas fotos ficaram perdidas. Sim, sim. As famílias vão se separando, e cada um leva um pouco do álbum de foto para lá. Então, hoje, eu tenho pouquíssimas lembranças de fotos. De vídeo, acho que nenhuma. Mas, de foto... Eu não me lembro se eu tenho, sinceramente. De foto, quando a gente era criança, eu tenho alguma coisa de foto, assim, na casa dos meus pais, mas é muito pouco. Hoje, não. Hoje, as crianças vão ter um arsenal de fotos e vídeos, né? Pois. E eu acho que, com esse gancho de vendas, você consegue vender muito bem, né? Não é? Inclusive, era um dos argumentos que eu usava, justamente para convencer o cliente, né? Porque a venda, você sabe que a venda é emocional. Então, quando eu realmente tocava nesse ponto emocional, era fazendo o cadastrozinho do hotel, pegando a morada para poder levar... É verdade. Isso, devido. Nesse caso, nesse caso onde eu fui a vítima desses vendedores, eles entregaram em duas, três horas depois. Foi? Era muito rápido. Foi foto? É, que era foto. Ah, foto, pronto. E, além de ser foto, já era na era digital, né? Então, era muito fácil. Ele ia para casa? Sim, sim. Colocava uma corzinha, arrumava a exposição e imprimia. Bom, mas, pelo menos, hoje eu vivi... Hoje não, né? Alguns anos atrás eu senti o que... Como você começou. Essa nostalgia, né? Essa nostalgia é muito legal. Tá, e quando você chegou e você percebeu que foto e filmagem, fotos e vídeos não era... Não ia colocar comida no teu prato aqui. Não era suficiente, pelo menos, né? Não era... E foi por isso que a gente se encontrou em cima de uma moto fazendo Uber. porque eu penso que se aquilo estivesse nos sustentando, acho que a gente não se encontraria na rua. Se encontraria em outro momento. É, é verdade, é verdade. Talvez no estúdio de gravação, em algum lugar. E aí você percebeu que foi difícil. Qual a maior dificuldade que você encontrou em colocar a nossa profissão em prática aqui? Vamos lá, Félix. É assim. Eu tenho que te contar uma historinha para poder chegar no... Eu te trouxe aqui para contar histórias. Vamos lá, foi assim. Quando eu saí da Bahia, né? Que eu comecei a juntar uma grana e aí saí lá, fui exonerado lá e vim para Portugal. Dessa vez já não vim com a empresa. Não foi a empresa que me trouxe. Veio sozinho. Eu vim na própria conta, entrei como turista, como a grande maioria costuma vir para cá, né? Sim. Mas, eu criei relações aqui em Portugal. Eu estabeleci relações, eu fiz muitas amizades quando eu vim da primeira vez. Então, isso facilitou bastante a minha vida, sabe? Eu acho que uma das coisas mais importantes que hoje você pode ter é um bom networking. Isso aí é sabido de todos, mas realmente, se você aplicar, você vai ver que a coisa realmente é muito importante, né? Então, assim, como eu estabeleci várias relações aqui, então, antes de eu vir, eu já comecei a me comunicar com os meus amigos, né? Tinha muitos amigos aqui, muitos empresários, então, isso me ajudou bastante. Até que eu fiz uma reunião com o Francialino Neto, que ele é dono de uma empresa aqui, né? A Native, que é de purificador de água, e ele precisava de um filmmaker, de uma pessoa que entendesse um pouco de marketing para poder tocar o marketing da empresa. E aí, quando é assim que eu cheguei, eu fui trabalhar com o Francialino, na Native. E passei muito tempo trabalhando com isso. Assim, falando bem sincero, eu nunca tive muita dificuldade para trabalhar aqui no vídeo, justamente por conta desse network que eu estabeleci aqui. Então, aí eu fui, comecei a trabalhar na Native, aí trabalhei muito tempo na Native, depois comecei a ampliar meus trabalhos. Aí fui trabalhar na Kickstarter Coin, com o César Carvalho, que é uma empresa de criptomoeda. Depois fui trabalhar, isso tudo junto, né? Comecei a pegar vários clientes. Aí depois eu fui trabalhar no laboratório de próteses do Dr. Edson da Silva, que eu posso dizer que é o maior laboratório da Europa, falando sem exagero, porque o cara é uma máquina mesmo, ele é protético e é dentista. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Bom saber. Aí depois fechei com um time de futebol, que é o Estúdio Praia, com o Antônio Costa me convidou e eu fui trabalhar no marketing lá. Então, tipo assim, eu realmente tinha muitos trabalhos. Além desses, eu ainda tinha pessoas, por exemplo, diretores da Kickstarter Coin, que eu fazia a gestão das redes sociais. Então, com seis meses, cara, falando assim bem de verdade mesmo, eu estava voando nas asas de querubim, cara, literalmente. Sério? Estava grandão, vida estável, ganhando bastante dinheiro. E aí até que chegou o Covid, né? Foi. Realmente o Covid, ele veio para, sabe, me dar um... Quebrar as pernas. É, quebrar minhas pernas, foi, foi, foi. De maneira que eu já tinha pessoas que me procuravam e eu já não tinha mais condições de atender, porque, vamos lá, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com vídeo, depois eu fui para edição, depois eu fui para fotografia, edição, marketing digital. Então, eu fui, o tempo foi passando e eu fui ampliando o meu conhecimento. Quando você amplia seu conhecimento, mais oportunidades aparecem. Então, algumas pessoas eu fui, eu atraí através do vídeo, outras pessoas através da foto, outras pessoas através da gestão das mídias sociais. Então, cada cliente tinha uma dor diferente que eu conseguia atender. Então, isso me fazia que eu tivesse vários contratos, né? Aí o que aconteceu? Chegou o Covid. Aí, quando chegou o Covid, meu amigo, aí foi aí que, sabe, quebrou minhas pernas. Então, primeiro que eu perdi... É uma pena, porque no momento de Covid, onde algumas empresas fisicamente fecharam as portas, elas precisam estar muito mais online. Pois. E qual é o primeiro custo que eles cortam? Nossa. O marketing. Aí não. É o contrário, né? Eles falam, agora que eu preciso de você. Pois. Manda a recepcionista embora. Manda o... Mas vamos lá. Mas não manda o cara de marketing embora, porque... Pois. É isso. Eu vou chegar nesse ponto. Quando veio o Covid, eu perdi o clube de futebol, né? Que é o Estorio Praia. Porque lá no Estorio Praia, eles permaneceram com os funcionários. Como eu era um prestador de serviço... Sim. Então, aí, pronto. Cortaram, me cortaram. Aí, depois, o pessoal da criptomoeda também parou, me cortaram. Aí, depois, o dentista também parou, me cortou. Pois é. Então, só me restou, tipo, a Nativ, né? Que ainda me segurou por muito tempo. Os polificadores de água, assim. Que é, justamente, o Francelino Neto é a pessoa que mais tem expertise no marketing, né? Ele é brasileiro, então ele vive mais essa essência do marketing e acompanha a velocidade do marketing no Brasil. E, por isso, ele entendeu que existia a necessidade de ter uma pessoa do marketing lá, né? Trabalha fazendo os vídeos. Mas, aí, fiquei mais uns três meses lá e, aí, também caiu. Foi aí que eu fui para o Uber. Sim. Aí, eu fui trabalhar com uma estafeta, né? A gente sempre procura o plano B. Sim, tem que ter o plano B e C, tá? Isso. Mas, aí, eu vou te falar. Eu tenho uma aversão ao plano B, cara. Por quê? Eu tenho uma aversão ao plano B. Vou te explicar. Porque o plano B, ele tira um pouco do foco do plano A. Você tem um plano, ok? Você tem um plano A. Beleza. Quando você cria o plano B, você, de 100%, 70%, você desfoca. Então, tipo, você tá com 70% no plano A, mas tá 30% no plano B. Que é um grande erro, assim, do meu ponto de vista, entendeu? Mas, é. E, às vezes, e quando tem esses 30%? Exatamente. Quando tem. Então, o que acontece? Eu fui com a grande maioria das pessoas, fui para o plano B. Fui trabalhar de Uber. E foi bom, porque, como você falou, foi o que pagou minhas contas quando eu perdi todos esses contratos, né? Sim. E fiquei vários meses trabalhando com Uber, né? E você acaba acomodando, porque o trabalho de Uber é um trabalho muito simples, né? Você, basicamente, você não responde a ninguém. Esse é o primeiro ponto positivo. Depois, você chega lá, pega o pedido, monta na sua moto, vai no seu carro, chega lá, entrega para o cliente e acabou. Acabou. Então, é uma coisa muito, muito simples. Muito simples de se fazer, né? É verdade. E essa simplicidade me fez acomodar um pouco. E, naquela época, ainda era bem pago, ainda? Meu amigo, olha, eu tirava mais ou menos 50, 60 euros por dia. É. Sem esforço, sem esforço. Sem correr muito. Mas, por exemplo, meu amigo Tiago, ele faz 100 euros por dia, meu amigo. Então, se a gente for falar de 100 euros por dia, dá, em média, 3 mil euros por mês. E, para a realidade de Portugal, é muito legal. E, se a gente for converter para o real, vai dar em torno de 20 mil reais, meu amigo. Hoje em dia. Então, estamos falando aqui de um cara que entrega de moto ganhando 20 mil reais. Então, né? A gente tem que respeitar. Sim. Mas, a minha meta, minha meta não era sexta-feita, nunca foi. Eu gastei anos da minha vida aprendendo e adquirindo mais conhecimentos sobre marketing, sobre vídeos, sobre fotos. Então, agora, é como se eu pegasse todo aquele meu talento. Todos os anos de trabalho e estudo. Todos os anos, usando a moeda principal, que é o tempo, né? Que é a moeda mais valiosa que tem. Quer dizer, peguei aquele todos os meus anos de profissão e, bom, joguei no lixo para poder ficar fazendo entrega. Então, eu penso assim, entendeu? Claro. Mas, eu acomodei. É por isso que eu digo que eu tenho aversão ao plano B. Porque, se eu não tivesse esse plano B, eu teria me dedicado mais ao plano A e não teria perdido meus clientes. Porque, nós temos que fazer uma reflexão, né? É verdade. Com a sessão de Jó, não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó foi um cara que sofreu várias entraves e ele sofreu os problemas sem ter culpa. Foi só por um teste. Foi um teste. Foi uma coisa que estava acontecendo lá no céu que fez com que o cara tivesse a vida totalmente desolada. Mas, no meu caso, não foi isso. No meu caso, foi incompetência. Então, eu sou maduro para entender que eu fui incompetente em perder meus clientes. Por quê? Porque, como você falou, o marketing é algo que tem que ser o último a ser cortado da empresa e não o primeiro. Mas, o que foi que eu errei? Você perguntou, Nelson, onde foi que você errou? Eu errei no nível de consciência do cliente. Eu não estabeleci um nível de consciência para que o cliente entendesse que o marketing é importante. Quão importante era o teu trabalho para ele. Exatamente. Então, você que trabalha, é profissional, o seu cliente tem que ter um nível de consciência. Então, dentro do marketing, a gente trabalha o nível de consciência mais para cliente. Então, por exemplo, você tem um produto aqui, você tem um telemóvel. E quem é que precisa desse telemóvel? Então, eu não vou falar sobre nível de consciência, senão vai ficar muito extenso o assunto. Mas, por exemplo, você tem um telemóvel que você vai vender. Então, existe primeiro aquele nível de consciência, falando de um funil. Então, tem aquela pessoa que não tem um telefone e não sabe que precisa do telefone. Então, esse é o primeiro nível de consciência. Aí, tem a segunda pessoa que precisa de um telefone, mas não tem um telefone. Tem a terceira que precisa do telefone e sabe que precisa comprar o telefone. E tem a quarta, que é quando você efetivamente faz a venda, é aquela pessoa que precisa de um telefone, sabe que precisa, e sabe que você tem a solução para o problema dela, que é fazer ligações. Percebeu? Sim. Então, é assim que se trabalha a base do funil, basicamente, né? A pessoa entra no seu funil e você vai trabalhando o nível de consciência. Até ele descer. Onde foi que eu errei? Eu não trabalhei o nível de consciência dos meus clientes, meu amigo. Porque, como eu te falei, eu tinha clientes diversos que procuravam atender uma dor diferente. Então, se eu tivesse focado 100%, eu tinha trabalhado o nível de consciência deles, que é, por exemplo, tem pessoas, tem empresários que ele... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples para você entender. O cara tem uma concessionária, ele abre uma loja de carros. Então, ele investe 30% na estrutura, investe 50% no produto, que é nos carros, etc. Ele investe 10% em funcionário e investe 10% no marketing. Ah, o que vai acontecer? Ele vai falir, meu amigo. Ele vai. Porque ele não vai vender... Olha o que ele fez. Ele investiu 10% no marketing. Então, quando você trabalha o nível de consciência do cliente, você vai fazer ele entender que ele, em vez de investir 10%, investir 50% de produto, ele vai investir, talvez, 20% de produto e 30% no marketing. Por quê? Se ele investe no marketing, o cliente vem. Se o cliente vem, ele vende. Se ele vende, o dinheiro está circulando na empresa dele e ele está faturando. Exatamente. Então, qual foi o vacilo? Eu não aprofundei o nível de consciência. Então, eu tinha clientes que estavam no nível 1, no nível 2, no nível 3, mas eu não fiz ele entender que ele precisava, mais do que nunca, apostar no marketing para continuar fazendo a empresa respirar. E o que aconteceu? Eu fui demitido. Mas se eu tivesse vindo trabalhando, eu não seria demitido. Ele olharia para outros cortes. Você está entendendo? Porque, meu amigo, o que é o marketing? Falando assim bem a grosso modo. O que é o marketing? O marketing é a arte de atrair pessoas em quantidade. É basicamente isso. Falando de maneira bem simples. Me perdoe aí quem é do marketing. Eu sei que tem uma explicação mais robusta, mas eu estou falando aqui para pessoas que são leigas. Que é o marketing. De forma mais direta e simples. Exatamente. É a arte de atrair pessoas. Então, se ele entendesse isso, ele não ia nunca me demitir. Você está entendendo? É lógico. Mas pronto, vida que segue. Quando a gente comete um erro, comete. Aprendi e pronto. Porque, por exemplo, no Brasil, na pandemia, quem trabalha com marketing está faturando, dobrando, triplicando o rendimento dele. Então, era para eu estar fazendo a mesma coisa aqui. Então, se eu ganhava 3.500 euros, era para eu estar ganhando 7 hoje. Você está entendendo? É verdade. Por quê? Porque eu ia ter a solução para o cliente. Basicamente isso. Sim, faz sentido. Às vezes, essa dispensa ou essa quebra de contrato, como você disse, nos faz sentir culpados. Falar, putz, foi falha minha. Eu que tinha que fazer o cara perceber a importância. Infelizmente, infelizmente, nós somos os primeiros que eles chutam do barco para fora. Pois é. Precisa reduzir custo. Tchau. Pois, pois. É complicado. Essa questão de... Diga. Aí, então, assim, para concluir. Isso se aplica, falando do seu tema agora, que é brasileiros em Portugal, que é imigração, se aplica para o profissional que vem. Então, várias pessoas me procuram e falam assim, Nelson, como é que é em Portugal? Como são as coisas aí? Pergunta, né? Entendeu? Aí eu falo, cara, as coisas aqui são boas. Tem oportunidade de trabalho? Tem. Mas você faz o quê? Cara, eu quero ir para aí para fazer qualquer coisa. Espera aí. Qualquer coisa, meu amigo, não tem. O que é que você faz? Você está entendendo? Qual é o seu plano A? Você faz o quê? Não, eu sou mecânico. Então, beleza, meu amigo. Não vem procurar emprego de qualquer coisa. Porque de qualquer coisa, tem muita gente procurando. Você está entendendo? Então, a concorrência, a questão de lei, a oferta e demanda. A concorrência é muito grande. Para qualquer coisa, tem muita gente. Tem muita gente. Agora, para ser mecânico... Eu quero ser qualquer coisa, eu quero varrer rua, eu quero trabalhar em restaurante. Atenção. Eu estou falando aqui do foco, do plano A. Então, se o seu foco for trabalhar em restaurante, você é um cozinheiro. Então, qual é o seu foco? O seu foco é trabalhar em restaurante. Então, você vai procurar em que área? Na restauração. Na restauração, como a gente fala aqui, em restaurante. Não, você trabalha bem com limpeza. Então, qual é o seu foco? Procurar trabalho na área de limpeza, né? Então, assim, eu estou falando de pessoas que são profissionais, que devotam tempo para aprender uma arte e ela simplesmente pega aquela arte ali... E joga no lixo. Em nome de uma necessidade, ela joga no lixo, né? Porque a pessoa diz, pô, tem que ir para Portugal, tem que faturar. Eu sei, todo mundo vê assim. É importante entender que quando você fala, ah, eu trabalharia de qualquer coisa, é justamente isso. É para pagar as contas, é para na hora do, como diz na Bahia, na hora do perreio... Na hora do perreio. Na hora do perreio você tem uma alternativa, uma saída e o dinheiro para pagar as contas. Mas sem esquecer quem você é. Se você é um mecânico, cara, vai procurar... Um mecânico não se aprende em um mês, em um dia, anos para você se formar um mecânico bom. Então, não vai deixar isso para trás para ser outra coisa, só porque está mais fácil. Foi o que você disse. Aparenta ser mais fácil. Aparenta ser mais fácil. Porque é o que você disse. A Uber Eats, ela vicia a gente. Ela vicia muita gente. Eu tenho muitos amigos, nós temos muitos amigos e você deve ter conhecido pessoas na rua, talentosíssimas, com grande potencial e fala, cara, não é uma vergonha entregar lanche. Vamos deixar isso bem claro. Mas a gente fala, cara, você tem um talento, uma profissão que acho que você conseguiria se dar melhor aqui em Portugal. Gente muito bem estudada, muito bem entendida, que dedicou tanto tempo na vida e acho que a Uber Eats, por ser simples e ser bem paga, ou já foi bem paga, acaba acomodando aquela pessoa e deixando a gente ali. Ah, tá bom aqui. Tá bom, né? Tá bom aqui, 50, 60 euros por dia. Porque até que, até você, você é um bom fotógrafo e um bom filmmaker, mas até você atingir o mesmo patamar que a Uber Eats te dá financeiramente, é muito trabalho. É muito trabalho pra você chegar ao mesmo nível financeiro, né? Félix, eu vou te falar. Tô falando a você sinceramente. Eu, quando eu fui pra Uber Eats, eu ganhei menos da metade do que eu faturava com vídeo. Sim, falando bem sinceramente. Isso é bom ouvir, isso é bom ouvir. Faturava menos da metade, mas foi o que eu disse, eu perdi meus clientes, então não dava pra chegar, depois que o cara me demite, falar assim, não, peraí, mas eu vou te explicar o que é que o marketing, eu vacilei, ponto, entendeu? Sim. E aí, no meio dessa pandemia, aí foi mais difícil conseguir outros clientes, né? Exato, mas olha só, o segundo vacilo, perdi o cliente, beleza? O que é que eu tinha que fazer? ir atrás de novos clientes, melhorar o meu discurso, melhorar o meu pitch de venda, ir atrás de novos clientes. Mas o que eu fiz? Eu acomodei na Uber, porque tipo assim, como eu te falei, essa facilidade, a gente vai acomodando, vai ficando tranquilo, só que a Uber, meu amigo, ele rouba algo de mais precioso seu, que é o tempo. Então, a Uber toma muito seu tempo. Então, eu cheguei no estágio de ou eu saia pra prospectar cliente, ou eu saia pra fazer uma reunião, ou eu rodava pra ganhar dinheiro. Então, você entra aqui, como as pessoas costumam dizer, a Corrida dos Ratos. Sabe o que é a Corrida dos Ratos? Por exemplo, nós estamos aqui agora, né? Então, alguns meses atrás, eu já tava aqui preocupado. Pô, rapaz, eu tô aqui com o Félix e tô gastando tempo. Esse tempo eu podia estar faturando na Uber. É verdade, já fazia umas três entregas nesse tempo. Já tinha feito umas três, quatro entregas, meu amigo. Então, a Uber acaba que esse plano B acabou me atrapalhando mais do que me ajudando, se eu for olhar a longo prazo. A curto prazo, foi ótimo. Perdi os contratos, fui lá, fiz o cadastro, comecei a receber, na primeira semana você já recebe o dinheiro, uma semana o dinheiro já tá entrando na sua conta. Acho que é uma das coisas que vicia justamente essa, pagamento semanal, tá sempre com o dinheiro no bolso. Que, na verdade, não é semanal, é diário, porque assim, pra quem tem uma conta própria, você pode pedir o saque todos os dias, se você quiser. Se você quiser, pode. Então, cara, mas eu falei, não, peraí, eu não vou jogar anos de trabalho fora porque agora tá confortável, porque eu não tenho cliente, não, peraí, eu tenho que voltar a me comunicar com as pessoas, eu tenho que voltar a falar do meu trabalho. Acho que foi por isso que eu cheguei pra você pra falar de vídeo, porque quando as pessoas me perguntam, mas o que é que você faz? Eu trabalho com vídeo. E aí, meu amigo, se você me der espaço, eu vou te falar 10, 20 minutos sobre a profissão, porque é o que eu faço, então eu tenho que falar do que eu faço. Se você é mecânico, fale sobre mecânico. Se você trabalha com marketing, fale sobre o marketing, fale pras pessoas, as pessoas não vão adivinhar o que você faz. E é aí que entra o tráfego, você tá entendendo? Sim. Que se eu trabalhasse o nível de consciência, como eu falei, o cliente tinha entendido que ele precisa comunicar mais, né? Porque é comunicando sobre o seu produto, sobre você, que você consegue oportunidades. Então, era o que aconteceu comigo, entendeu? Exatamente. Eu comunicava, mas comunicava muito pouco. E a pessoa que tá vindo pra cá, ele tem que comunicar. Então, existem várias maneiras. Grupo de Facebook, tem... Ele pode pesquisar, por exemplo, por hashtag no Instagram, né? Se você é mecânico. Vamos dar sempre o exemplo de mecânico pra massificar na cabeça das pessoas. O cara é mecânico, bota lá, mecânico Portugal, mecânico Lisboa. E vai atrás dessas pessoas. Tá vendo? Tá precisando de mecânico aí na sua empresa? Eu sou mecânico, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Isso aí vai melhorar bastante... Como é que eu posso falar? Ele vai melhorar bastante a sua demanda. E vão ampliar as suas oportunidades de trabalho. Porque você tá indo justamente onde precisa. Se você é mecânico, você vai atrás de oficinas. Você não vai procurar trabalhar de Uber. Você não vai procurar serviço de limpeza. Você vai procurar oficinas. E não importa. Rede social. O ponto positivo da rede social é porque você pode estar em qualquer lugar e conectar com pessoas de qualquer lugar. Então você pode estar no Brasil, mas você já pode estar entrando em grupos que estão aqui em Portugal. Exato. Então foi justamente isso que eu fiz. Além de ter meus amigos, na minha segunda vinda, eu entrava nos grupos, entrava na OLX e botava lá meu trabalho, botava o número. Mesmo o número sendo do Brasil. Falava com algumas pessoas. Tô chegando aí, tal dia. E tipo, faz a ver? Sim, é. E foi por isso que eu consegui ter sucesso na minha área. E hoje você tá mais voltado pra foto e vídeo ou ainda continua com um pezinho na Uber? Cara, com um pezinho na Uber. Um pezinho na Uber. Aquela coisa do vício, tá entendendo? Ainda faço de vez em quando quando me sobra um tempo, mas não com uma atividade principal. Mas é quando, tipo assim, eu não gosto de perder tempo. Sim, nunca tá parado. É, nunca tô parado. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, né? Vou dar um exemplo de uma cliente agora que eu tô atendendo, que é a Tina Ribeiro. Ela é uma terapeuta holística e é um cliente que justamente eu trabalhei os níveis de consciência, fiz o trabalho como tem que ser, e ela já entendeu a importância de estar presente na internet e depois de fazer comunicação em massa, que é usar o tráfego. Então, por exemplo, agora a gente tá numa fase 2, né? Eu criei um cronograma, nós desenvolvemos um cronograma de trabalho e agora a gente tá na fase 2. Então, a gente tá desenvolvendo um infoproduto, né? Sim. Que aqui é muito raro, então... É, é verdade. Você quase não tem produtores de infoproduto, ou seja, pessoas... Tá gravando ela? Exato. Pessoas que vendem o conhecimento. Então, por exemplo, você tá me assistindo aí. Se você tem um conhecimento, seu conhecimento vale ouro, meu amigo. Você pode vender o seu conhecimento, né? Colocar nas plataformas. A mais conhecida é a Hotmart. Sim. E pronto. É claro que é um produto que fica ali pra sempre. É um produto que você faz uma vez só e vende uma, duas, três, cem mil vezes pra qualquer lugar do mundo. Exatamente. Cara, quando eu expliquei a dinâmica pra ela do infoproduto, ela ficou assim... Nossa, ela ficou super entusiasmada, sério. Ela é terapeuta? Terapeuta holística. Legal. É. Então, o que acontece? Eu expliquei pra ela, Dina, o seguinte. Você, porque o objetivo dela era se posicionar nas redes sociais, entrar nas... Não vou nem dizer se posicionar. Entrar nas redes sociais, porque era zero de rede social. Sim. E depois construir audiência na rede social. Sim. Né? Beleza. Pra, então, ela vender os produtos dela, que são consultas e produtos de tarô e essas coisas. Sim. Esse era o propósito dela. Então, quando eu falei pra ela do universo digital, ela ficou estarecida, porque eu mostrei pra ela que existe várias formas de ela ganhar dinheiro com aquilo que ela sabe. Portuguesa brasileira. Portuguesa, é portuguesa. E uma dessas formas é justamente criar um infoproduto, que é a síntese de todo o conhecimento que ela tem. Ela vai empacotar aquilo em vídeo. Em forma de vídeo. Aí várias pessoas podem trabalhar de uma forma. Tem pessoas que empacotam em vídeo, tem pessoas que empacotam em áudio, tem pessoas que empacotam em e-book. Então, você vai decidir, por exemplo, você que tá me assistindo, vai decidir qual forma que você quer empacotar seu conhecimento. Mas, o fato é, como você disse, Félix, você vai produzir uma vez, colocar nos meios, nas plataformas, né? Como você falou, Hotmart, Eduz, e depois vai largar lá, meu amigo. E o dinheiro vai entrar. É simples assim. Sim. Às vezes muito, às vezes mais ou menos. Aí vai depender do nível. Aí vem um outro cara aí, né? Que se chama gestor de tráfego. O gestor de tráfego, dependendo. Que faz as coisas acontecerem. Exatamente. Mas você tá entendendo? Sim, é. Então, existe uma miríade de coisas que você pode trabalhar, tipo, na minha área. Sim. Então, é por isso que eu falei, pô, mas o que eu tô fazendo? Empregando. Digamos que eu fature, que eu chegue igual meu amigo Tiago. 100 euros. Beleza, 3 mil. Mas, cara, tem um teto que vai bater e que não é escalável. Então, eu trabalho escalando produtos. Como é que eu, Nelson, trabalho escalando produtos e tô trabalhando com um produto que não é escalável? Não tem lógica. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Quando a gente percebe que dá pra chegar muito mais longe e atingir muito mais pessoas, é, 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 quando a gente, tendo esse papo, essa conversa que a gente tá tendo, eu também olho pra mim e falo, o que que eu tô fazendo? A gente tem muito mais pra dar, pra oferecer, pra fazer. A internet é um, principalmente em Portugal. Eu vejo, eu converso com a galera lá do Brasil e lá há uma concorrência absurda na área de gestão de tráfego, na área de marketing, na área de mídias sociais, porque a galera já percebeu que a grana tá aí e que o futuro é esse. Sim. O futuro, que nós falávamos, o futuro, já é o presente. Sim. Já chegou. Sim, exatamente. E a pandemia, o coronavírus, ela trouxe aquilo que aconteceria daqui 5, 10 anos, ela abreviou esse tempo e trouxe pra hoje, pra já, essa necessidade da empresa tá online. Sim. Como eles dizem lá, é, ou é ponto com, ou é ponto fora, né? Sim. Ou você é ponto com, ou é ponto fora. E não sei se é verdade que Bill Gates disse que se a tua empresa não estiver na internet, tua empresa tá fadada ao fracasso. Mas é claro. Ao insucesso. Então esse é um, esse é um, a gente, eu percebo nesse momento a importância que tem o nosso trabalho em gestão de tráfego, o nosso trabalho em foto, em vídeo, porque não adianta você colocar só a copy, a copy é muito importante. Sim. Talvez 50%. Sim. Mas o que é uma copy, isso é uma boa imagem, o que é uma copy, isso é um bom vídeo e vice-versa. Então a gente, a gente tem um poder nas mãos e, o que eu ia dizer, lá, enquanto eles estão se estapeando pra conseguir cliente e a concorrência tá absurda, aqui em Portugal ainda tá engateando. Exatamente. É um mar azul, como nós chamamos, é um mar azul. É um mar azul aqui. Eu vejo aqui, já falei nos outros vídeos, a galera pode me achar repetitivo, eu vejo Portugal, principalmente Lisboa em si, eu vejo Lisboa como São Paulo anos 90, que ainda tava naquele tempo analógico, naquele tempo de internet de escada iniciando, e eles investem muito em outdoor, em plaquetas de rua. Com licença, Nelson. As pessoas estão dentro do carro, dentro de um Uber, dentro de um táxi, dentro do seu carro, e os outdoor das empresas passando, as placas passando, os olhos dos clientes não estão lá mais. Os olhos dos clientes estão aqui. Exatamente. Enquanto eles estiverem colocando dinheiro em outdoor, em placas de rua, atrás do autocarro, enfim, em N lugares eles estão colocando dinheiro, onde os brasileiros colocavam antigamente, mas estão colocando no lugar errado. E cabe a nós, que sabe disso, falar, meu, tá pagando o quê? 200 euros por mês pra colocar a tua empresa no outdoor? Põe aqui, ó. Põe aqui dentro, é aqui que tá os olhos do teu cliente. E pra entender, e pra fazer os caras entenderem isso? Às vezes não é fácil. Nível de consciência. Nível de consciência. Justamente isso, trabalhar no nível de consciência. Às vezes não é fácil. Eu percebi, tentei algumas vezes, confesso que poucas vezes, mas nessas poucas vezes eu fiquei meio desanimado em relação à dificuldade que o público português tem em se abrir pra novidade, a se abrir pro novo, né? Onde lá, da onde a gente veio, gestor de tráfego, o filmmaker tem em toda esquina, aqui é uma raridade de encontrar e quando nos encontram, falam, ah, não, isso não dá certo. Isso, não, isso é dinheiro jogado fora. Quando falar que tem que investir no Google Ads ou no Facebook Ads, é um desafio. Sim, sim, sim. Tem sentido isso também? Todo, total sentido, meu amigo. Ó, por exemplo, vou ensinar aqui pra quem tá assistindo aqui, que é uma técnica chamada técnica de dominação, pra marketing local, né? Muito, muito, muito simples. Isso aqui é a ponta do iceberg que eu vou falar. Você vai trabalhar com a técnica de dominação marketing local. Então, digamos que você tem uma pizzaria, né? Uma pizzaria, como chama. Uma pizzaria, sim. Uma pizzaria, legal? Então, quantas pessoas tem na zona que tu mora? Por exemplo, eu moro na zona de Sintra. Na zona de Sintra tem mais ou menos 40, 50 mil pessoas. Mas será que 50 mil pessoas conhecem a sua pizzaria? Essa é a pergunta. Se 500 pessoas conhecer, é muita. Entendeu? Então, onde é que entra a técnica de dominação pra você usar com pouco recurso? Você tem pouco dinheiro, não dá pra investir em tráfego pesado. Então, você vai fazer isso. Você vai pegar a sua pizzaria, ok? Você vai chegar lá no Facebook, porque Facebook é uma das redes sociais mais fortes aqui em Portugal. Você vai chegar lá no Facebook, marcar a sua pizzaria e vai colocar um raio de um quilômetro. Só isso. Você vai preparar uma campanha, uma mídia, pra um raio de um quilômetro. De preferência, vídeo. Porque o vídeo, ele converte mais. Hoje, 70% do tráfego na internet é vídeo. Então, o vídeo converte. Você vai preparar um vídeo do seu negócio, você fazendo uma pisa, né? E vai fazer a técnica de dominação. Isso você vai gastar aí, vamos lá, 20 euros, né? Pra fazer uma campanha de uma semana. 20 euros. 30 euros. Então, vamos botar 30. 30 euros pra fazer uma campanha de uma semana. Você vai marcar o ponto ali da sua pizzaria e vai botar o raio de um quilômetro pra todo mundo receber a sua publicidade. Meu amigo, onde é que as pessoas estão? Aí dentro. As pessoas estão aqui, ó. Os olhos delas estão aí dentro. Ó, existem alguns locais que as pessoas estão hoje. Ó, a pessoa está ou no Google, pesquisando alguma coisa, ou nas redes sociais. Quem tá no telemóvel sempre vai estar nesses locais. Ou no Google, ou nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, né? Ou a pessoa tá no YouTube, vendo vídeo, o tráfego de YouTube aqui é muito alto. Bastante. Ou a pessoa está em um blog qualquer, vendo um assunto mais específico. Então, você vai fazer uma campanha. Onde é que você vai fazer a campanha? Ou no Facebook Ads, ou no Facebook Business, ou no Google Ads. É simples. Acabou. É simples. Porque aí você deixa de depender apenas da tua placa. Você coloca o mesmo exemplo que o Nelson nos deu, da pizzaria, e tem lá a sua fachada lá. Pizzaria do Nelson. Exato. Você vai ficar dependente apenas daquelas pessoas que passam no teu passeio, na tua calçada, pra enxergar a tua fachada, a tua empresa. Falar, olha, aqui tem uma pizzaria. Hoje à noite, se der fome, eu vou comprar. Mas quantas pessoas passaram na sua calçada, no seu passeio? Cinquenta, cem pessoas, quinhentas pessoas. E quantas olharam? E quantas olharam e sentiram atração naquele, naquilo. Então, você deixa de depender apenas daquelas pessoas que passam na frente da tua empresa, pra você atingir. Às vezes, as pessoas que estão passando em frente da tua empresa, estão passando de olho no telemóvel. Exato, no feed dos outros. No feed dos outros, olha, tem uma pizzaria ali, e a tua pizzaria tá ali do lado e ele nem viu. Então, tem que colocar a empresa onde tá os olhos dos clientes. Onde tá os olhos dos clientes. E aí que entra o marketing, o fotógrafo, o videomaker, o gestor de tráfego. Exatamente. E aqui estamos, né? Pois. Você tá entendendo? E aqui estamos. Não faz sentido tudo o que eu falei? Não é? Total sentido. Cara, tá ali, raio de um quilômetro, dois quilômetros, você bota pro vídeo repetir dez vezes pra mesma pessoa. Você pode fazer isso, né? Sim. Quando você faz a configuração. Você bota pra repetir, a pessoa vai ver dez vezes durante o dia. E a pessoa tá lá, pizzaria do Antônio, pizzaria do Antônio, venha comer a deliciosa pizza do Antônio. As pessoas comem, no geral, duas vezes por dia, né? Sim. Normal é três, café da manhã, almoço e janto. Mas pra consumir a pizza, as pessoas vão consumir que hora? Meio dia e de noite. Pronto, você pode botar o tráfego pra rodar de dez e meia até nove horas da noite, meu amigo. E pau, 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 pau. Impossível você não vender. Impossível não vender. É impossível. Nós estamos vivendo a experiência disso com a hamburgueria do meu irmão aqui, em Amora. Então, toda sexta, sábado e domingo, ele coloca anúncio pra rodar. E a gente faz. No dia, ele fala, olha, essa semana eu tô apertado, tô sem dinheiro, não vou rodar tráfego. Ele vende? Ele vende. Porque ele já fidelizou uma gama de clientes ali. Sim. Mas quando ele coloca tráfego, aí eu vou ajudar, aí a minha outra irmã vai ajudar, porque é muito entrega, é muito entrega. Ele não dá conta. Não dá. Já chamou mais uma menina pra cozinha, já colocou outra menina no balcão. Nesses dias que roda tráfego, que roda anúncio, não dá conta. Acaba a carne, ele fecha a onze horas. Onze e meia, onze horas ele fecha. No dia que roda tráfego e ele vacila na compra da carne, nove e meia, acabou. Nove e meia da noite. Veio, acabou minha carne, acabou meu pão. É muito forte, cara. É muito forte. É muito, porque ele atinge muita gente. Ele coloca um raio aqui de três, quatro quilômetros. É o suficiente, né? Uma pessoa não vai dez quilômetros pra comer uma pizza sua, não vai. E ainda mais esse momento onde as portas estão fechadas. Você depende totalmente do quê? Do delivery ou do takeaway. Sim. Então, as pessoas não podem sair de casa. Esse exemplo que eu dei, que a pessoa vai passar no teu passeio, ela nem pode passar no teu passeio. Ela nem pode passear mais. Exato. Não pode mais caminhar e ver o comércio novo que tem no local. Então, você não pode ficar escondido. Não pode, não pode. O ditado é certo. Quem não é visto, não é lembrado. Você precisa ser visto. Se você quer bombar o seu negócio, você precisa ir pra internet. Aí você pode fazer sozinho ou você pode me contatar pra poder fazer o seu tráfego. Eu ia falar isso agora. O que nós estamos falando, Nelson, eu não gosto de vender dificuldade pras pessoas pra se promover. Eu acho que eu venho totalmente no caminho oposto. É totalmente possível, você que é dono de uma pizzaria, de uma hamburgueria, de um negócio local, é totalmente possível você aprender o tráfego e fazer por si só. Só que esse cara, ele já tá tão atolado de coisas, ele precisa fazer compra, precisa atender fornecedor, um lugar fornecedor, ele precisa, no caso da hamburgueria do meu irmão ou de uma pizzaria, são produtos perecíveis, então a compra é constante. Um dia sim, um dia não, tem que ir no macro, onde for. Aí você tem que cuidar da frota dos seus estafetos pra fazer as entregas, você tem que cuidar da limpeza, você tem que cuidar dos utensílios de manutenção da cozinha, você precisa cuidar da parte fiscal, ou seja, você já precisa cuidar de tanta coisa, de tanta coisa, que ou você aprende e coloca nas costas mais uma responsabilidade, ou contrata o Nelson, contrata o Félix. Exato, contrata o Félix. Alguém que já estudou, que já sabe o que fazer, porque o tráfego, o tráfego, tráfego não, o tráfego ele é muito de testes, né? Sim. Você tá em constante testes, em horários, em público, em selecionar o público pra que o anúncio chegue nas pessoas corretas, e aí talvez no primeiro momento que o cara tá falando, vou fazer meu primeiro anúncio, às vezes não dá certo, às vezes não rodou nada, às vezes não rola, e ia falar, isso aqui não dá certo não. Por quê? Porque todos esses erros, esses precalços que podem acontecer, já aconteceu com a gente. E ia falar, isso aqui não deu certo, então vamos por aqui. Isso aqui também não deu certo, então vamos por ali. Um profissional fazendo é mil vezes melhor do que você tentar se aventurar, não é? Cara, eu tenho um exemplo desse. Ah, é? Então, olha só, exatamente o que tu disseste, Félix. Qual o maior ativo que nós temos, que eu mencionei aqui, é o? Tempo. Tempo. Ah, o ativo. O ativo, sim. O ativo é o tempo. Então, você pode perder duas semanas do seu precioso tempo pra aprender, ou você pode comprar o tempo de outra pessoa, que já sabe pra poder otimizar aquele trabalho pra você. Então, é muito simples, né? Você vai contratar um profissional porque é a maneira mais correta, a não ser que você queira perder tempo pra estudar. Beleza. Aí, me aconteceu um... Eu tenho uma cliente de loja, né? Que ela vende... É uma loja de roupas. E aí, justamente isso. Ela tinha nas redes sociais, mas tava tudo muito bagunçado lá na rede social. Então, ela me contratou pra poder fazer... Ela me contratou pra fazer foto das roupas, olha só. E eu converti a venda para trabalhar as redes sociais dela, além das fotos, né? Sim. Então, veja, ela tinha uma deficiência e ela precisava de um profissional, mas ela tava no primeiro nível, ela nem sabia que precisava de um profissional. Você tá entendendo? Sim. Então, quando ela me contratou pra poder fazer as fotos da nova coleção, eu expliquei pra ela como é que funciona a internet. Sim. Beleza. Aí, na primeira campanha que eu fiz do tráfego, né? Ela, poxa, eu quero aumentar os meus seguidores da rede social. Eu falei, ok, então vamos fazer uma campanha aqui local, porque meu objetivo é pegar as pessoas que circulam nessa região pra vir na sua loja comprar. O objetivo final é esse, é vender. Sim. O ponto final. Beleza, então vamos trabalhar com o giveaway, né? Que é aquele sorteio que se faz no Instagram. Beleza, preparamos um sorteio, estabelecemos as diretrizes e agora vamos botar um pouquinho de dinheiro pra empurrar o anúncio. Sim. Beleza, eu botei, acho que foi 30 euros, foi muito pouco, 30 euros, né? Porque a pessoa quando não entende, ela fica com receio. Se ela entendesse, ela botava mil. Sim, é. Na verdade, se ela entendesse, ela dizia que eu vou, quanto mais eu vou botar... Coloca cinco euros por dia aí pra você só sentir. Foi isso aí, foi isso aí. Beleza. Eu fiz a campanha, aí o Facebook, você sabe que tem um tempo de aprovar a campanha, né? Que normalmente leva aí seis horas. Aí eu fiz a campanha, esperei o tempo, fiz de noite, avisei pra ela, olha, acabei de fazer a campanha aqui. Então, fica ligado aí que vai começar a vir pessoas. Quando chegou de manhã, nove horas da manhã, ela mandou a mensagem. Ô Nelson, esse negócio não tá funcionando. Por que que não tá funcionando? Eu não acredito nisso. Eu digo, dona Maria, tenha fé em Jesus. A gente estabelece uma relação de amizade com o cliente pra poder quebrar o clima, porque ela tava super tensa e ela tava mesmo... Ela tava querendo ver o milagre acontecer, né? Isso. Mas tráfego não faz milagre. Calma. Tenha fé em Jesus. A campanha é de quantos dias? Uma semana? Vamos esperar uma semana pra ver como é que corre a campanha, né? Exato. Então, foi exatamente com toda a paciência do mundo eu fui explicar pra ela, né? Calma. Presta atenção. Eu rodei a campanha, era sete horas da noite. Tem o tempo de a campanha ser provada. E depois que é aprovada, tem o tempo de propagação da campanha. Então, as coisas acontecem gradativo, mas calma que vai acontecer. Calma que vai acontecer, é. Pronto. Tipo, quando chegou de noite, meu amigo, começou a bombar a postagem, curtida, comentário, marca um, marca outro, curte a página, manda mensagem. Aí, ela já me ligou dando risada. Ficou feliz, né? Ah, tá bom, né, Nelson? Falei, sim, tá vendo que eu disse assim, olha, que funciona, mas tem que ter calma. Tem que... Tem que entender o processo. Tem que entender o processo pra poder ver o resultado final, mas o tráfego, o tráfego, ele funciona, acabou, porque atingi muita gente. É isso, é simples. É verdade. Eu não sei como era, como as pessoas se viravam antes. Tinha que ser muito mais agressivo, antigamente. Aldo, antigamente era talizar, por exemplo, a produtora que eu trabalhava no Brasil fazia muito VT. Era caro, né? O marketing, antigamente, era muito caro. Muito caro. A gente fala de 30 euros pra rodar uma semana, tudo bem, não é qualquer dinheiro, mas coloca na TV, como era antigamente, uma revista. Uma revista, um aldó, um busdó, é tudo muito caro. É tudo muito caro. Tá entendendo? E hoje em dia tá tudo mais acessível pro pequeno empreendedor conseguir ter um retorno. Sim, e pra disputar com gente grande, ele consegue facilmente disputar com gente grande. Exatamente. Eu tenho um professor que eu tenho de gestão, é o Pedro Sobral, e ele tá falando na casa de milhões, só pra um dos clientes dele, que é o irmão. Sim, sim. O Mário Vergaro. O Mário Vergaro é uma máquina. É, é. E aí só o cliente dele, que é o irmão, o primeiro, inclusive, ele tá na casa dos milhões por ano. Mas tudo bem, hoje eu tava falando com a Monique, quando coloca lá, verbo to be, o que que vem? Mário Vergaro. Mário Vergaro, exato. Aula de do e das, Mário Vergaro. Aula de qualquer coisa do inglês que você queira aprender, vai vir Mário Vergaro na tua cara de primeira, de segunda. Trabalhou o SEO bem, né? Trabalhou bem, então é fazer, é claro, quanto mais investimento você fizer pro Google e pro Face, mais eles vão entregar. Mas é essa consciência que eu tento trazer pras pessoas que eu sento pra conversar. Sim. Quanto mais você investir, mais pessoas você atinge. É simples assim. Você precisa atingir pessoas pra você vender. Não adianta preparar uma super loja se você não atingir as pessoas. Agora pensa só, você conseguir aí 20, 30 clientes de tráfego, ganhar em euro e voltar pro teu Salvador. Caramba, é verdade. Só na água de coco, na beira da praia. Esse é um desafio, né? Mas, por exemplo, como eu trabalho com conteúdo, porque assim, pra pessoa entender que tá assistindo que é leigo. Dentro do marketing digital existe vários segmentos. Então, como o Félix falou, tem a pessoa que é especialista em tráfego, né? Que é só rodar anúncio na internet. Tem a pessoa que é especialista em mídias sociais. Tem a pessoa que é especialista em copy. E aí vai. Você já vê? Tem pessoas que são especialistas em conteúdo. Então, como é que eu trabalho hoje? Um cliente criativo. Exato. Então, como é que eu trabalho hoje? Eu trabalho muito com conteúdo. Então, a maioria dos clientes que me procuram é pra produzir conteúdo. Sim. Porque como eu trabalho com foto e vídeo, então sempre tem um cliente que me procura pra tirar foto, pra produzir um vídeo, pra fazer um VT. E aí, quando ele vem pra mim, eu já não cometo mais o erro que eu cometi antes. Eu já explico a ele da importância que ele tem pra escalar o negócio dele. Isso que eu ia te perguntar, ia falar sobre isso. Hoje, você trabalha com gestão de tráfego também. Sim. Aí você chega numa empresa, na pizzaria do seu Nelson, e vai lá e fala, olha, a importância da gestão de tráfego é essa, 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 e eu tô aqui pra te ajudar pra fazer a gestão de tráfego pro senhor. Ah, tá, e tal. E aí, casa lá, vão entrar num acordo com o teu pagamento, com o teu salário, sobre o serviço, sobre o quanto que ele vai investir também, no Facebook ou no Google, e aí depois você vai deixar uma surpresa pra ele, falar, a gente vai precisar de criativo, a gente vai precisar de foto e vídeo. Como que você, quando chega nesse momento, como que você vira a página e fala, olha, o Nelson, gestor de tráfego, tá saindo de cena, agora tá o Nelson. O teu videomaker. expliquei. As pessoas sempre me procuram com a dor das redes sociais. Então, ela tá na rede social, mas ela não sabe muito bem como manusear as redes sociais. Então, geralmente, ela sempre me procura pra isso. Ou pra algum serviço específico. É que produzir um vídeo, produzir uma foto. Mas um vídeo ou uma foto por si só não vai fazer grande diferença. Sim. Entendeu? É uma agulha no palheiro. Então, ela precisa de, além do vídeo, além da foto, ela precisa se posicionar melhor nas redes sociais. Então, você vai, por exemplo, configurar a rede social da pessoa pra que ela se posicione de maneira melhor, pra que a pessoa, quando entre, por exemplo, no Instagram dela já sabe exatamente o que é que ela faz, o que é que ela vende. Tá entendendo? Sim. Então, primeiro eu vou pra essa parte. Aí, legal. Fechei com o cliente, aí depois eu passo pro tráfego. Porque, entenda, eu, sinceramente, gostava de fechar só tráfego. Porque isso aí me permitiria ter 20, 30 clientes. É. Então, o meu grande gargalo, quando eu expliquei, quando eu trabalhava com as empresas, é que chegou em um nível que eu já não conseguia mais atender as pessoas. Porque eu produzia conteúdo. Então, não dava pra atender mais, porque todo mundo me contratava por conta dos conteúdos. Conseguiu entender? Sim. Então, pra eu chegar pra essa pessoa que entende zero de internet e já falar do tráfego, tipo, você vai criar um parafuso na cabeça dela. Ela, simplesmente, não vai entender como funciona. Mas, quando eu trabalho falando primeiro das redes sociais, ó, tem que posicionar as redes sociais, as pessoas tem que entrar na sua rede social, saber o que é que tu faz, saber o que é que tu vende, tu é um mecânico, então se você já botou lá na sua rede social que você é um mecânico, entendeu? Sim. Quando você faz uma publicação, essa publicação é intencional pra você ir atrás do seu cliente final. Então, tudo isso eu explico pra pessoa. Beleza, a pessoa entendeu. Aí eu fecho, eu tenho até um pacotezinho que eu já criei, né? Sim. Pra minha empresa. Que é justamente, é um pacote básico de introdução. Tipo, né? Que é a isca, que é como a gente chama no marketing. A isca, pronto. E aí, depois que eu fecho, aí eu vou analisar o negócio e vou ver o que realmente a pessoa precisa. Por exemplo, eu tenho um cliente da Neopack, que é um cliente de, ele vende sacos, não é, produtos pra embalar mercadorias, paletes e tal. Ah, tá, aquele filme stress, não é? Isso. Então, ele zero de rede social. Ele basicamente fez um site, botou lá e pronto. Mas, precisa estar nas redes sociais. Exato. Então, a gente começou o trabalho fazendo redes sociais. Depois eu expliquei, olha, você precisa trabalhar com o e-commerce. Você não pode se limitar a vender no tete-a-tete com a pessoa. Você tem que abrir seu negócio. Tem que botar na internet, porque às vezes a pessoa não quer vir na sua loja. Ela quer comprar direto... Na internet, no conforto do lar. No conforto do lar. E a gente não pode sair de casa. Exato. Aí, pra fazer isso, precisa fazer o quê? Precisa tirar foto dos produtos. Precisa gravar vídeo dos produtos. Você tá entendendo? Exatamente. Então, é um produto que puxa o outro e assim eu consigo escalar o meu negócio. Entendi. Basicamente isso. Você consegue pegar... Se apresentar ao cliente, como na página 1 eu sou o teu mídia social. Isso. Vira a página. Eu continuo a mesma pessoa, mas eu sou o teu fotógrafo. Exato. Vira a página. Eu sou a mesma pessoa, mas também eu sou gestor de tráfego. E aí sim você consegue fazer um pacotão para o mesmo cliente. Exatamente. E fazer com que ele realmente tenha resultado, porque não vai ser só a rede social. É um conjunto de coisas que você vai trabalhar para poder realmente você conseguir ter o resultado que você quer. Exatamente. Mas eu não posso chegar para você como meu cliente e jogar tudo nos seus peitos, senão você não vai nem conseguir raciocinar. Então tem que dose homeopática de 8 em 8 horas. O remedinho de 8 em 8 horas, entendeu? Uma novidade a cada tempo para não assustar, né? Exato. Porque é muita coisa. Exato. Para nós que consumimos muito conteúdo dessa nossa área, para a gente falar, putz, mais do mesmo. Ou uma aprendizada aqui, outra ali. Agora, para quem é leigo, para quem não sabe nada, zero sobre o assunto. E a gente, então aqui agora é uma hora. Se a gente tem uma reunião de uma hora e joga toda essa informação para cima do cliente, ele não vai conseguir digerir. É, ele não vai. E às vezes ele nem acredita, porque ele acha assim, é tudo muito miraculoso. Não, espera aí. Isso aqui está criando confusão aqui. É verdade. Ainda mais fazer confusão. Está a fazer confusão, como eles dizem. Tuas redes sociais, Nelson. Vamos, deixa eu te achar aqui. Ver o que tem do Nelson na internet. Se eu fosse procurar você, como eu te procuraria? Bom, esse daí é um canal do YouTube. Nelson Gonçalves. É, Nelson Gonçalves. Esse canal é um canal que eu criei, que é um projeto que eu estou estartando também, que é o Vem Ser Feliz. Vai falando. Eu vou deixar só esse vídeo rodando. Esse vídeo foi você que fez. Sim, sim. O Vem Ser Feliz consiste justamente em contar histórias de brasileiros que vieram para a Europa e conquistaram sucesso. Porque assim, eu sou avesso ao lado negativo. Porque a gente vê muitos vídeos na internet falando os pontos positivos. Meu amigo, o ponto positivo tem em todo lado. Tem. Desculpa, ponto negativo. O negativo tem em todo lugar. Então a gente precisa mostrar também a história das pessoas que deram certo. Então eu já sentei na mesa de vários empresários de contar a história. Por exemplo, o Charles do restaurante Alentejo. Tem um super restaurante no Parque das Nações, que é uma das áreas mais nobres aqui de Portugal. Ele veio do Brasil e dormia em cima da caixa de papelão e foi trabalhar em um restaurante numa churrascaria. Caramba. E o cara aprendeu e foi fazendo upgrade, foi mudando de restaurante e de repente o cara foi e comprou o próprio restaurante. Hoje o cara tem um restaurante que, diga-se de passagem, é um restaurante fino, extremamente fino. Então assim, tem sim brasileiros que vieram e estão construindo sua história e estão efetivamente fazendo sucesso. Tem um outro amigo também que chegou aqui em Portugal, que isso que ele fez eu não aconselho a ninguém. Ele chegou aqui em Portugal com uns 100 euros no bolso. 100 euros, cara. Juro por Deus. 100 euros acaba daqui, 3 dias acabou. Pois, 100 euros e ele veio e chegou aqui e ele falou que sentou num café com um amigo dele. Aí um cara estava precisando de alguém para trabalhar de mudança, que é o Betinho Feijó. E ele foi trabalhar de mudança e ganhou dinheiro, pegou aquele dinheiro, arrendou um quarto. No dia seguinte foi trabalhar com o cara de novo, recebeu o dinheiro, juntou. De repente trouxe a esposa do Brasil, ele morava em um quarto compartilhado, passou para um quarto sozinho, depois alugou um T1, está entendendo? Hoje isso eu estou falando de um espaço de dois anos. Não estamos falando de uma história de 10 anos não. De hoje o cara já casou, tem uma filha, já comprou o carro dele, já mora sozinho. Você está entendendo? Isso para mim é uma história de sucesso. É sim. Não é uma história de sucesso. É baita história. É um cara que veio do nada, do zero. É um desses personagens que eu quero gravar um vídeo para ele mesmo contar a própria história dele. O Charles também, eu quero gravar o vídeo do Charles. Mas a gente vai colocando tudo dentro do seu tempo e vai desenvolvendo os projetos. Entendi. Então essas pessoas com essas histórias de vida, de sucesso, que você quer jogar tudo para dentro desse... Desse canal, exatamente. Desse canal. Por exemplo, esse rapaz que está gravando o vídeo é o Ítalo, que ele é de Salvador também. Foi um amigo que trabalhou comigo, foi para São Paulo e depois ele entrou em contato comigo. E eu conto justamente a história dele. Como foi que o Ítalo veio para cá? Ele é TI e ele entrou no LinkedIn, fez o contato, as empresas pediram o currículo, mandou para ele a documentação para ele dar entrada no visto de trabalho e ele entrou aqui com visto de trabalho e ganha muito bem. Bacana. É, e isso é uma parada muito legal para pararmos de repetir que Portugal é um lugar que só paga mal, que todo mundo que chega aqui vai ganhar só 600 euros e tal. Essa é a realidade para a grande maioria? É. Sim, sim. Mas há histórias de sucesso. Há histórias para o Vem Ser Feliz de que não é só isso, não ganha só isso. Mas bem, tem o teu canal como o Nelson Gonçalves. É. É só a pessoa colocar lá, Nelson Gonçalves, Vem Ser Feliz que aparece. Vai aparecer você. Depois temos as suas, seguindo nas suas redes sociais, é o Nelson Gonçalves Oficial, que é o teu Instagram. Exato. O Instagram está bem bacana. É, e eu compartilho vida social, né? A sua vida... O lifestyle. O seu lifestyle, um pouco da tua vida mais íntima, aqui você trabalhando. Exato. Tuas fotos, teu estúdio. Exato. Falando em estúdio, você estava mostrando outras fotos do espaço que você está lá, bem bonito aquele lugar. Sim, 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 sim. Agora você está instalado lá em Sintra também. Sim, lá em Sintra. Mora e trabalha lá. Exato, no Office Center. Aqui agora está no Rocket Comunique. Exato. É isso? Que é a minha agência hoje. Que é a tua agência. É. Bonito. Eu estava querendo fazer algumas fotos nesse sentido assim. Por exemplo, aí é fotografia em 360. Legal. Que eu estou agora fazendo bastante. É a câmera que está girando. A lata está parada. Não, não. Na verdade é a lata. Ela está girando? É. Então existe um suporte embaixo que você coloca o produto e ele gira. E você vai fazendo as fotografias. Muito bom. E ele dá uma fotografia de 360. Isso é muito bom para demonstrar um produto. Sim. Muito bacana. Aí que são alguns logos que eu fiz para alguns clientes. E esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui é do Vidjão. Eu achei muito legal. É. Muito legal esse teu vídeo. Então, esse vídeo aí foi justamente de um videoclip que eu gravei de um artista. Sim. Um artista local. E eu expliquei justamente o marketing por trás do vídeo. Por trás da produção. Porque nada é feito sem sentido. Behind the sense, né? Exato. Por que você vai contratar um profissional de mídias sociais? Ou você lá, em ação. Exato. Porque existem elementos que nós sabemos que uma pessoa comum não sabe. Sim. Por exemplo, um vídeo desse que é um clipe que eu explico nesse vídeo aí. Que é justamente ele associou marcas fortes para poder gerar mais autoridade para o nome dele. Então ele botou uma Ferrari, botou um artista. Isso tudo interessa a marca dele. A marca dele. O brand. Sim. E esse slogan que você colocou, grandão na cena, você vai levar isso. Eu achei muito legal, grandão na cena. Cara, grandão na cena. Podia virar um grandão na cena. Ficou muito tópico. Sim. Cara, grandão na cena é uma expressão que nós usamos lá em Salvador. É. Que é uma expressão, assim, tipo de empoderamento, né? Sim. É uma gíria, na verdade. É uma gíria. Mas o grandão na cena deu tudo a ver. Que o cara tem que chegar grandão mesmo. Tem que chegar grandão. Muito bacana. Então jogou Nelson Gonçalves no YouTube ou no Instagram. Nelson Gonçalves oficial vai te achar. Isso. E aqui a Rocket Comunique. Exato. Que é a agência que eu tenho. Manda um direct para a galera que quer saber do Nelson, quer contratá-lo. Manda uma mensagem privada aqui no Instagram que ele está sempre de olho. Sim. Tua namorada, esposa, casou aqui? Não, não casou. Não casou aqui. Tô próximo, tô próximo. Tá pra casar. É, tô pra casar. Tá tudo feliz aqui, gatão. É. Muito legal, Nelson. E quando eu te conheci aqui, você morava aqui em Amoré, ou não? Sim, morava aqui em Corroios. Em Corroios. É, morava em Corroios. E qual foi o motivo da tua mudança pra lá? Trabalhou? Sim, porque na verdade o meu sócio é de lá. Meu sócio mora em Sintra. Então, nós achamos conveniente ir pra lá, porque daqui pra Sintra, quem não sabe, são mais ou menos uns 30, 40 quilômetros. É muito longe. É longe, é. Então, se eu tivesse que deslocar pra agência todos os dias, ficaria complicado. Então, é mais fácil eu me deslocar. Então, fui morar mais próximo lá da empresa e pronto. Moro a cerca de 3 quilômetros da empresa. É, do lado. É, do lado. Muito bom. Outro dia estávamos conversando e eu te falei, toda vez que eu converso contigo, eu tenho mais vontade, mais garra de não deixar essa nossa parada de lado. Sim, sim. É aquilo que falamos agora no início da nossa conversa, o Uber é muito boa. É, mas deixa a gente mal acostumado e a gente vai deixando as, vai deixando a nossa habilidade, nossos skills de lado. Sim. E, querendo ou não, ser Uber, ser Uber Eats, né, entrega de alimento em cima de uma moto, ela é totalmente, ela não te deixa aqui dentro. Sim. Ela não te deixa online, ela não te deixa fazer com que você seja visto, fazer com que os teus clientes sejam vistos. Ela te tira totalmente da rota, do plano que você tem. Exatamente. É muito tempo lá fora, como você disse, 50, 60 euros, ou como teu amigo, 100 euros por dia, são muitas horas de trabalho. Sim. 8, 9, 10, 12 horas, quem sabe, do meio dia à meia-noite na rua. Como que vai fazer o nosso trabalho, então? Não dá. A gente precisa se resguardar um pouco, colocar esses planos em ação, pra você que pensa em vir um dia pro Portugal, quando as fronteiras abrirem, pra você que já tá aqui em Portugal e queira... e tem esse talento, sabe configurar e setar uma câmera pra gravar, pra tirar foto, sabe mexer nas redes sociais, quer aprender sobre tráfego, quer aprender como ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro com cliente nunca foi fácil, nem no Brasil. Sim, sim, sim. Aqui também vai ter as suas dificuldades, porque a gente tá... já conta daí um pouco dessa distância que a galera tem, não todos, não posso generalizar, mas os empreendedores portugueses aceitaram o brasileiro dentro da tua empresa pra fazer as coisas acontecerem, já é a primeira barreira a ser quebrada, né? É, cara, mas eu vou te falar uma coisa, assim, eu tenho muitos amigos, graças a Deus eu sou bem relacionado aqui, eu tenho muitos amigos bons, eu tenho muitos amigos bons. E, assim, o português, ele é muito amistoso. Na verdade, isso tá na pesquisa, que é o terceiro país mais pacífico do mundo e é o terceiro país mais amistoso para imigrante. Então, obviamente, nós temos... não podemos generalizar, falar 100% de tudo, mas, assim, falando de mim, da minha experiência, cara, eu tenho relacionamentos aqui incríveis, cara, de amigos, assim, sabe? Meu amigo Otávio Pinto, que é um da... na verdade, na verdade, vamos lá, todas as pessoas que eu trabalhei são pessoas que, de maneira indireta, eu tenho relacionamento. Sim. Percebeu? Sim. Por isso que, no início, eu falei que o network, o relacionamento é muito importante. Sim, primeiro foi amigo, primeiro foi um colega. Você tá entendendo? Pra depois falar de negócio. Exatamente. Por exemplo, o presidente da Coca-Cola, eu vi uma matéria ele falando que, embora ele tenha toda a formação e capacidade para exercer a presidência da Coca-Cola, ele só está lá por causa dos amigos. Com todas as amizades. Ou seja, alguém colocou ele lá, ele não chegou lá e botou o currículo dele na Coca-Cola e disse assim, pô, analisa meu currículo aí. Então, não funciona assim. Entende? Então, o network, o relacionamento, ele é muito importante. E a gente tem, em escada, por exemplo, pra quem é evangélico falando da Bíblia, José. José viveu uma situação assim, o cara tava preso na cadeia, né? Porque, às vezes, as pessoas olham a Bíblia como só um livro de história, mas aquilo ali foi real. Sim. Então, o cara tava na cadeia e, de repente, o farol precisava de um especialista e aí o nome dele foi soprado lá. Ele foi soprado e falou, ó, tem um cara lá na cadeia, o cara é bom. O cara é bom de interpretações no livro. O cara é bom. E aí, tirou ele da cadeia e levou ele pra dentro do palácio. Você tá entendendo, cara? Sim. Então, é muito forte isso. O relacionamento é muito forte. É verdade. Faz total sentido. E como eu dizia, toda vez que eu converso contigo, eu me sinto mais forte pra permanecer. Outro dia eu falava isso nos stories. Hoje nós estamos na sexta gravação e na terceira semana desse meu projeto. E, pra falar a verdade, não é muito difícil começar. Não, não, não. Começar não é difícil. O difícil é ter consistência. É bater toda semana. Tá quarta-feira às 20 horas e tá meu vídeo lá. Porra, como é difícil. Como é complicado ser. Porque estar na terceira semana, que ainda é o início, que ainda é um projeto que tá nascendo, não é difícil. Mas e daqui seis meses? E daqui um ano? E permanecer com esse projeto por cinco anos? Pelo tempo que Deus me der pra que eu... É muito difícil ser consistente. Então, e aí eu te digo, toda vez que eu falo contigo, eu falo, não, vou pra cima. O Nelson tem razão. O Nelson é um cara... A energia do cara é muito boa. O cara faz... Eu vou largar essa moto aqui, vou largar esse lanche aqui, vou fazer vídeo, cara. Vou fazer foto, vou fazer gestão de tráfego. Porque é o que eu sei fazer, é o que... Pô, por que não fazer? Só porque é difícil? Pois, pois. Porque ser Uber é fácil, mas só porque essa parte aqui é mais difícil, precisa de mais dedicação, de mais... É complicado. Mas é muito bom. É muito bom ver os teus trabalhos, ver a tua história aqui e ver que não é impossível. Tá rodando, tá rodando, né? É verdade. Tá indo e o importante é não parar. Exato. Se parar, dá dengue. E eu gosto, gosto de receber pessoas assim, não só pra fazer esse nosso bate-papo, mas pra receber aqui na minha casa, quiser em outros momentos vir aqui pra gente fazer. É característica do brasileiro, né? É característica. Vamos aglomerar, vamos ficar juntos. É muito bom. Nelson, algo mais pra acrescentar, eu acho que tudo que você nos falou é de muito aprendizado, falou muita coisa que eu precisava ouvir e eu acho que os nossos ouvintes vão gostar de ouvir também. Vindo e volto, eu vou olhar teus trabalhos. Outro dia você me chamou, eu preciso de alguém pra me gravar e eu nem fui te gravar. Eu preciso fazer um vídeo de mim, porque a gente faz muito vídeo dos outros, né? Eu preciso fazer um vídeo meu, pra mim. Vem me gravar e eu nem fui te gravar. Eu falei com você, mas a gente vai marcar, vai, vamos. E eu também preciso de alguém. Eu falei, pô, eu queria gravar um negócio ali, vou colocar a câmera no tripé e vou tentar me enquadrar, mas não é a mesma coisa. Você precisa de um cara ali atrás pra poder te gravar. Vamos fazer isso. É casa de ferreiro e espeto de pau, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. É bom, é bom. Quer acrescentar mais algo? Falar mais isso? Não, eu acho que eu já falei tudo assim que eu podia, né? Não vou também enfadar as pessoas que estão assistindo, mas assim, o que eu posso dizer é que eu espero primeiro agradecer de verdade essa oportunidade. Claro. As portas estão abertas. Estar aqui sentado e batendo um papo e passando o nosso ponto de vista, né? Que é muito legal. É. E também eu espero que eu tenha acrescentado na vida das pessoas que estão assistindo, porque eu acho que a nossa missão é essa, acrescentar na vida das pessoas, né? Quando a gente acrescenta na vida das pessoas, a gente sempre tem um resultado. Então eu sempre me proponho a isso, a ajudar todas as pessoas que estão na minha volta, eu tento de alguma maneira, da maneira que eu posso, ajudar. Eu acho que isso é o propósito no meu ponto de vista. É verdade. Eu acho que a gente fala muito de propósito, mas o que é seu propósito? Cara, o propósito é aquilo que arde o seu coração e que vai ajudar pessoas. Se você vai ajudar pessoas, então você está caminhando por propósito, né? Exatamente. Jesus não fez isso? É. Jesus veio para quê? Para ajudar pessoas. Para ajudar pessoas. Ponto. Vem passar a mensagem dele ajudando a muita gente. Não é isso? Exatamente. Então, que a gente puder ajudar, e você também já está ajudando bastante pessoas aí com esse projeto na internet. Espero que sim, espero porque já trouxe um advogado, trouxe um filmmaker, trouxe estafeta, eu vou trazer diversas pessoas e eu não vou saber de diversos assuntos. Sim, sim. Eu sou aqui um ouvinte junto com eles. Eu quero colocar uma pessoa nessa cadeira para contar história, para ensinar, para compartilhar informações e experiências e às vezes eu vou ser um mero interlocutor junto com toda a galera que vai assistir. Esse é o meu papel. Sim, sim. É abrir o espaço, abrir essa mesa, abrir esse mic, esse microfone para que as pessoas tenham voz aqui, né? É isso. Eu quero que as pessoas tenham voz e que essa uma hora, uma hora e vinte que estamos aqui possa ser de bastante proveito. Sim. Que essa galera que está na bike, em cima de uma bike, caminhando, passeando, dentro do carro, dentro do trânsito, possa nos ouvir, possa tirar o máximo proveito das nossas experiências aqui. É isso. É isso, Nelson? É chegar grandão na primeira. É chegar grandão. Chegar grandão é muito da hora. Esse termo, chegar grandão nos clientes, chegar no teu vidião, tem que chegar grandão. É. Esse termo... Eu vou falar uma coisa. Se você não me contratar aqui, acabou com você. Acabou, é. Você vai ficar pequeno porque eu chego grandão. É, tem que chegar grandão lá para o seu cliente, meu amigo. Não vai chegar devagarzinho. Tem que ter força. Outro dia, num grupo de WhatsApp, de gestores de tráfego, ele falou, galera, é o meu primeiro cliente. Eu saí atrás ligando para alguns clientes e eu consegui uma reunião. O que eu falo? Eu falo, é, teu primeiro cliente, você ainda não manja muito de tráfego, mas chega lá como se você fosse o maior conhecedor de tudo. A imposição de voz, a impostação e a segurança na fala é tudo, cara. Você não pode saber de nada, mas vai lá, ganha o cliente, aí você ganha uma dor de cabeça. Você vai voltar para casa, vai estudar, vai esmiuçar mais do que você... Primeiro, você tem que chegar grandão. Chega grandão, com confiança, pega o teu cliente para si e aí cuida dele com carinho e faz um bom trabalho e já... É sem comprometer com o cliente para ele ter o resultado que ele quer. É basicamente isso, né? Não é só chegar lá e vender o trabalho. É fazer com que a pessoa realmente tenha resultado. Porque o que importa é o resultado. Nada mais importa, amigo. Só importa isso, né? Então, quando você compra a briga do cliente, você tem que comprar a briga do cliente e já foi, pronto. É se entender a dor dele. Aplicar o conhecimento, que é muito importante, que hoje em dia é mais um ponto positivo, né? As pessoas só adquirem, adquirem, adquirem conhecimento e é como um barco, né? Um barco você não vai mais só com um remo. Você tem dois remos, então você tem que aprender e praticar. Aprender e aplicar. Então você vai aprendendo e aplicando e pronto, é isso. E vai aprendendo lá na raça. Sim. Nelson, obrigado por ter vindo de novo. Valeu, Félix. Bate aí. Abraço. Obrigado por terem nos ouvido e nos assistido, para quem é nosso espectador de YouTube. E é isso. Abraço. Fui. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.